A gente tem uma concepção da universidade como produtor de conhecimento, o que é verdade, claro. Eu tenho um interesse muito grande, um afeto muito grande por algo que para mim é maior do que o conhecimento, eu tenho uma semântica mais ampla, que é o pensamento. É muito importante a universidade se abrir para o pensamento, de tal maneira que o conhecimento que ela produza não seja um conhecimento fechado. Então tudo que eu vim fazer na universidade a partir do doutorado, reflete essa minha vontade de caminhar na direção de um pensamento mais livre, um pensamento mais aberto, um pensamento mais dialogal, que não tenha dificuldade nenhuma, não tenha resistência nenhuma a se abrir para saberes, inclusive, extra-acadentes. Eu acho que essa minha pegada me levou da filosofia cada vez mais também para o campo da arte, porque eu estou tentando exatamente dialogar com a sociologia da arte. Estou tentando discutir um pouco, às vezes, o que eu considero um certo exagerio de enquadramento artístico pela sociologia. O esforço geral da sociologia é tentar pensar a arte como fenômeno social. Então, com isso, a sociologia tenta nos tirar da ingenuidade, que achar que a obra de arte é produto, simplesmente, de uma genialidade do artista, porque ela situa o artista em relações sociais, no seu tempo, no seu espaço, numa escola. Então, o gosto, por exemplo, artístico, as apreciações estéticas, não são, assim, tão livres, tão autônomos. Mas, por outro lado, também, a sociologia, quando faz um enquadramento rigidamente sociológico e quando tenta pensar a arte exclusivamente com o fenômeno social, ela necessariamente sacrifica uma série de elementos que compõem a experiência artística, que são elementos muito mais subjetivos e que não podem ser, de modo algum, explicados através de uma ideia da obra de arte como um campo social, da obra de arte como uma produção coletiva. A loucura tem que ser incorporada, por exemplo, no plano da arte. Como é que a sociologia explica Bispo do Rosário? O sujeito que vai para o manicômio e produz uma obra que, hoje, é recrutada na arte moderna e reconhecida do mundo, ela explica que a obra tem virado um objeto de mercado, ou a obra tem virado um objeto de exposição, ou o Bispo tem se chamado de artista. Mas o próprio Bispo está a pouco preocupado de ser chamado de artista ou dela. Ele é um sujeito que está em uma potência de criação. Ele tem uma relação com o mundo e com a artística. Isso a sociologia não compreende. E não pode compreender. Ela não tem metodologia, ela não tem background, ela não tem paradigma para isso. E não deve se cobrar dela isso. Então, a questão não é questionar a sociologia do ponto de vista do que ela diz, ou do enquadramento que ela faz. É mostrar que esse enquadramento não responde uma totalidade e não dá conta da realidade da arte. É dizer que a arte pode ser vista por outros olhos. E deve ser vista. Então, na verdade, é menos negar a sociologia e mais avançar. É mais multiplicar. Ou seja, o que eu falei no início. É tentar produzir pensamento. E um pensamento não pode ser sociológico. O pensamento não pode ser médico. O pensamento não pode ser filosófico. O pensamento não pode ser isso ou aquilo. O pensamento é exatamente um lugar que acontece entre várias imagens. É uma possibilidade de síntese, de múltiplos. É olhar objetivamente de várias maneiras. É olhar com vários olhares. Isso é pensamento. Se eu posso passar por várias correntes dentro de um campo de saber, de conhecimento como a sociologia, eu posso passar em se tratando de sociedade, de relações humanas, de produtos humanos, por outros campos de saberes não sociológicos. Para montar um pensamento mais rico. A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto